No vídeo de hoje eu vou ajudar você a escolher entre o Blue Snowball Ice e o Blue Yet Nano. Acompanha aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista em Resultados. Nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve que tem muita coisa legal aqui no Conquista em Resultados. Hoje eu estou trazendo para você o comparativo entre esses dois microfones bem legais aqui, que são da mesma família, pois eles são da Blue. O Blue Yet Nano e o Blue Snowball Ice. E se você não conhece esses microfones, dá uma conferida nos cards que eu vou deixar no decorrer desse vídeo, bem como vou deixar os links na descrição, onde eu tenho o review completo do Blue Snowball Ice e também o review completo do Blue Yet Nano. Mas hoje eu estou trazendo o comparativo entre esses dois microfones, que são praticamente microfones, vamos dizer assim, um é primo do outro, já que ambos são microfones da Blue, sendo que o Blue Snowball Ice é um microfone um pouquinho mais antigo e foi lançado um pouco antes deste aqui, que é o Blue Yet Nano, e tem características semelhantes aqui ao Blue Yet Nano, que nós vamos ver no decorrer desse vídeo. Então, como em todo comparativo aqui do canal, nós vamos primeiramente ver as diferenças entre esses dois microfones, porque existem diferenças entre eles, além do formato, é lógico, mas existem diferenças técnicas entre o Blue Snowball Ice e o Blue Yet Nano, que nós vamos ver na primeira parte deste comparativo. Em seguida, vamos ao nosso famigerado e famoso teste de áudio entre o Blue Snowball Ice e o Blue Yet Nano. No teste de áudio, eu vou compará-los no padrão em que eles são equivalentes, ou seja, no padrão cardioide, porque o Blue Yet Nano, ele tem também o padrão omnidirecional. Então, no teste, o comparativo será entre o padrão cardioide do Blue Snowball Ice com o padrão cardioide do Blue Yet Nano. Se você quiser saber como é o padrão omnidirecional do Blue Yet Nano, dá uma conferida no review desse microfone, como eu já falei aqui no início do vídeo. Então, vamos lá ao comparativo entre eles e, em seguida, aos testes de áudio. Vamos lá! Muito bem! Agora estamos aí para analisar esses dois microfones que são, basicamente, um é primo do outro. Todos são da marca Blue. E temos aí, à nossa esquerda, o microfone Blue Yet Nano e o microfone Blue Snowball Ice à direita. Já dá para perceber a diferença entre eles no formato. O Blue Snowball Ice sempre vai ser uma diferença por ser redondo. E olhando aí na parte da frente, o que você vai encontrar? No Blue Yet Nano, você vai encontrar esse controle de volume, que, na verdade, é um controle de volume para headphone ou headset que você for conectar nesse microfone. Depois eu vou mostrar, na parte de baixo, onde faz a conexão do headset e headphone no Blue Yet Nano. A cápsula do Blue Yet Nano fica mais acima, até mesmo em função do seu formato, enquanto a do Blue Snowball Ice é bem aí na frente, onde você está vendo esse grande logo aí, esse grande logo aí da Blue, que caracteriza bem esse microfone. Ambos os microfones possuem um LED frontal, o Blue Snowball Ice. Ele tem esse LED pequenininho vermelho na parte de cima, que fica ativo quando ele está ligado. E quando você clipa o seu áudio, ele vai piscar, indicando que você clipou o áudio. Já aqui no Blue Yet Nano, você vai ter o LED acendendo nesse botão do volume, que fica aqui na frente. Então, você tem ele, a princípio, em verde. Quando você fala muito alto e você acaba clipando o seu áudio, ele vai fazer pequenos flashes em vermelho. E também esse botão aqui da frente do Blue Yet Nano, é o botão que você utiliza para mutar o microfone. Então, se você apertar esse microfone, você vai mutar e vai ter uma indicação de LED ao redor do botão na cor vermelha. Olhando aqui na parte de trás, vemos uma grande diferença entre o Blue Yet Nano e o Blue Snowball Ice. Aqui no Blue Yet Nano, você tem um botão de mudança de padrões de captação, porque o Blue Yet Nano possui dois padrões de captação, um padrão cardioide e um padrão omnidirecional. Eu vou explicar isso nos testes de áudio com mais detalhes. Já aqui no Blue Snowball Ice, você vai só apenas encontrar a conexão mini USB. Olhando aqui o Blue Yet Nano, na parte de baixo, você já vai ver aí que ele tem três tipos de conexões. Tem aí a conexão P2, onde você pode colocar um headphone ou um fone para poder monitorar o seu áudio. Você tem aqui no centro essa rosca, que é uma rosca de três oitavos, que permite você conectá-lo ou rosqueá-lo diretamente num braço articulado. E você tem imediatamente do lado a conexão USB, que no caso aqui do Blue Yet Nano, é uma conexão micro USB, que é a mesma que nós encontramos aí na maioria dos celulares de hoje em dia. Já o Blue Snowball Ice, ele aqui na parte de baixo tem apenas a rosca de cinco oitavos, que vai permitir que você possa conectá-lo ou rosqueá-lo em tripés de microfones tradicionais que tenham a rosca de cinco oitavos. Então, ele não tem mais nenhum outro tipo de conexão aqui na parte de baixo. É bom ressaltar que ambos os microfones não possuem conexão do tipo USB-C. Então, é importante isso lembrar que ambos têm conexões mais antigas. E que o Blue Snowball Ice não tem uma saída para fone de ouvido ou para headset que possibilite você monitorar o seu áudio. Então, é bom ter isso em mente na hora de escolher entre um microfone e o outro. Muito bem, agora que nós vimos as principais diferenças entre os microfones, vamos então aos nossos testes de áudio comparando os dois microfones. Vamos lá! Muito bem, iniciando então os nossos comparativos, vamos começar aqui pelo Blue Snowball Ice. Ele está montado aqui nesse meu braço articulado, que vocês podem estar vendo aqui. Eu estou utilizando o pop filter, esse pop filter redondo, que é o único que você tem aí que acompanha o formato do microfone. Eu estou mais ou menos a uma distância de uns 15 centímetros. O microfone está uns 15 centímetros da minha voz, como vocês podem estar vendo aqui. E eu estou com um ganho lá no meu Windows em torno de 70%. 70%. E este áudio que vocês estão ouvindo aqui é o áudio puro do microfone, sem nenhum tipo de tratamento. Eu não estou fazendo nenhum tipo de retirada de ruído, nenhuma equalização, nenhuma normalização, ou até mesmo não estou aplicando nenhum tipo de compressor. É o áudio que você ouve, que você obtém direto desse microfone, falando com ele aqui. Esse microfone é um microfone do padrão do tipo cardioide, então ele pega mais o que vem aqui na frente, e um pouco aqui pelos lados, em 45 graus, no formato de um coração, como vocês podem estar vendo aí no detalhe. Por isso que chama-se cardioide. Então, se você vai fazer algum tipo de entrevista num podcast, por exemplo, onde você fica deste lado e tem um entrevistado do outro lado, esse microfone não vai ser o recomendado para você, porque ele só pega aqui nesta parte. Vamos fazer alguns testes com ele. O primeiro teste que nós vamos fazer aqui é o teste da distância. O pessoal pergunta sempre. Esse microfone pega de longe? Então, vamos falar aqui de longe. Um pouco mais de longe. E agora vamos voltar à posição normal. Bom, esse foi o teste da distância. Agora vamos fazer o teste de teclado, que o pessoal sempre pede também. Vou utilizar esse teclado mecânico que está aqui. Lembrando que o braço articulado está montado na minha mesa, então deve pegar um pouco aqui, ou até bastante, a influência das teclas. Vamos lá. Então já deu para perceber o quanto esse microfone capta do barulho das teclas de um teclado na hora que você estiver fazendo um gameplay ou até mesmo fazendo algum tipo de live onde você utilize bastante o teclado para colocar informações na tela. O outro teste que a gente faz sempre aqui no canal com esses microfones é exatamente o teste do silêncio, ou seja, vamos ficar um pouco em silêncio para ver o quanto que esse microfone pega da ambiência. Eu estou com o meu computador ligado aqui próximo, então tem vintoinha do computador, tem uma avenida a mais ou menos uns 100 metros aqui do meu escritório. Vamos ver como é que fica aqui o teste do silêncio. Vamos lá. Prontinho, então deu para vocês perceberem aí. Se não perceberam, coloquem aí um headset, um headphone para vocês verem, poderem perceber, melhor falando, o quanto esse microfone capta da ambiência. Esse microfone está custando aqui no Brasil entre R$ 450,00 e chega até R$ 650,00 quando não está em promoção nas lojas aí do mercado brasileiro. Muito bem, agora para comparar com outros microfones, temos aqui o nosso Blue Yeti Nano. E da mesma forma que eu fiz lá anteriormente, ele está montado aqui num braço articulado com o mesmo pop filter, esse pop filter redondo. Estou falando com ele a uma distância aproximada de uns 15 centímetros. O meu ganho lá no Windows está em 80%. 80% eu estou utilizando o programa Audacity, que é um programa gratuito que você pode baixar, vou deixar o link na descrição. E lá no Windows estamos com 80%. Esse microfone aqui, o Blue Yeti Nano, ele possui dois padrões de captação. Ele tem esse padrão aqui, que é o padrão cardióide, que eu já expliquei anteriormente, ele pega mais aqui na frente e um pouco aqui dos lados, num formato de coração. E tem também um padrão de captação omnidirecional, que é em volta de todo o microfone, começa a captar em volta de todo o microfone. Para fazer a mudança desses padrões, você tem que apertar esse botão que tem aqui atrás do microfone, onde você muda do cardióide para o omnidirecional. No momento eu estou no padrão cardióide. Um detalhe aí para vocês atentarem desse microfone, é que ele tem um botão de volume aqui na parte da frente, porém, esse botão de volume não é um controle de volume do microfone, então ele não dá ganho no microfone. Ele é controle de volume caso você esteja utilizando um headset, um headphone ou um fone, que você pode plugar nesse microfone aqui pela parte de baixo, como eu mostrei lá no início do vídeo. Esse áudio que vocês estão ouvindo aqui, ele vai ser um áudio totalmente direto do microfone. Eu não vou retirar ruído, não vou equalizar, normalizar, nem mesmo aplicar nenhum tipo de compressão. Então é do jeito que você obtém o áudio, assim que você pluga no seu computador e ajusta ali nas configurações de áudio, nesse nível que eu falei, que é de 80%. Vamos então fazer aqueles testes que o pessoal sempre pede, que é o teste, o primeiro teste é o teste de distância, então eu estou falando aqui relativamente perto do microfone, e agora eu vou falar mais longe do microfone. E como sempre, como vocês já devem ter percebido, quanto mais longe se fala de um microfone, apesar dele captar o áudio da sua voz, ele começa a pegar o áudio do ambiente. Então, o recomendado, a dica, é você falar mais próximo do microfone, o mais próximo que você puder, mas também não muito próximo assim, é uma distância de 15 a 20 centímetros. Quanto mais você se afastar, mais vai sumir a sua voz, e o microfone começa a pegar mais a ambiência, os barulhos do ambiente. O segundo teste que o pessoal sempre pede para mim é o teste do teclado, esse teclado mecânico que eu tenho aqui, e como sempre, como eu sempre falo aqui, eu vou fazer o teste, o microfone vai captar não só o som das teclas, mas também do impacto da minha mão no teclado, porque o teclado está na mesa, e o braço articulado também está na mesa. A dica para você minimizar o impacto é colocar o braço articulado numa mesa auxiliar, ou então coloca o Blue Yet Nano num outro tripé ou pedestal de microfone que venha para você até aqui, pode ser em forma de boom ou lateralmente, para que você não pegue o impacto do teclado. Então vamos ao teste do teclado. Pronto, então deu para vocês perceberem o quanto que ele capta do barulho ou do ruído do teclado com o teclado sobre a mesa. Então este é o padrão que esse microfone capta de sons como esse aqui do teclado. Vamos fazer agora o teste de silêncio, onde eu fico um pouco em silêncio para que vocês possam ver o quanto que ele pega do ambiente. Eu estou aqui próximo do meu computador que tem uma ventoinha, tem uma luz de LED aqui na minha frente que ela tem um pequeno ventilador e estou próximo de uma avenida mais ou menos uns 200 metros onde passa carro, não com muita regularidade, mas passa carro e motos eventualmente. E temos aqui na vizinhança algumas casas que tem cachorro que de vez em quando latem. Então vamos ver esse teste do silêncio. Vamos lá. Pronto, então deu para vocês perceberem o quanto também ele pode captar da ambiência. Aqui no canal eu já fiz um vídeo onde eu dei dicas de como você reduz os ruídos externos que influenciam ou que são captados aqui pelo seu microfone. Dá uma conferida aqui na descrição e nos cards também que eu vou deixar aqui para que você possa ver aí algumas dicas adicionais que podem melhorar a sua captação, ou seja, a forma com que o seu microfone capta a sua voz ou capta o áudio que você quer gravar. Esse microfone aqui, o Bruyette Neno, está custando aqui no mercado brasileiro na faixa de 650 e chega até 850 e você encontra também ele até mil reais. Mas assim, em média, é 650 a 700 reais se você pesquisar bem. Lá no mercado americano, esse microfone está custando em torno de 80 dólares. Então é bem mais barato que o preço que está sendo praticado aqui no Brasil. Se você tiver interesse nesse microfone, eu estou deixando um link para a compra segura desse microfone. Você vai comprar com nota fiscal e garantia. Então dá uma verificada aí na descrição que eu estou deixando esses links aí para você comprar com segurança o seu Bruyette Neno. Beleza? Então agora presta atenção na dica que eu vou passar para vocês aqui nas telas finais desse vídeo, bem como na descrição. Estou deixando links para duas playlists aqui do canal. A primeira playlist chama-se Melhores microfones para você gravar áudio e vídeo. E a segunda playlist é para você que quer iniciar no mundo da fotografia. Chama-se Guia de Fotografia para Iniciantes. São duas playlists com vários vídeos. Os vídeos são todos de graça, você pode manatonar à vontade, que lá tem bastante coisa legal para você aprender sobre microfones e também sobre câmeras e fotografia. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!